A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 10 de setembro de 2024, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Aproveito também para informar que esse vídeo é um oferecimento da Stake.com, uma das maiores plataformas de aposta do mundo que chega ao Turf Online trazendo uma condição muito especial. Você que ainda não é cadastrado na Stake.com, clica nesse link que está na descrição do vídeo, faça o seu cadastro e a sua primeira aposta no valor de R$50 é totalmente segura. Se você acertar o seu palpite, recebe o dividendo. Se errar, a Stake.com devolve o valor para você. Primeiro paro, mil metros, grama, pra potrancas de três anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Le Gonfalom, número 4 do Estúdio Verde, filha do Purbeck, vem de ótimo segundo lugar, está merecendo a vitória. Pinda Monhangaba, número 1 do Estúdio HIR, estreante na condução do Valdinei Gil. Levo meu voto para segundo, 4 e 1. Cuidado com a também estreante Hermosa Surenha, número 3, do Aras São Pedro do Alto. 4 e 1, diferença número 3. Segundo paro, mil e quatrocentos metros, grama, pra produtos de quatro anos sem vitória em paros de turma, cinco anos até uma vitória, seis até duas, sete anos e mais idade até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Para o reservado, há animais alojados no hipódromo da Gávea. Dreamer Winner, número 4 do Aras e Poseiras, filho do Nedaui, tem um bom terceiro lugar na última corrida, pode brigar pela vitória, eu acredito nisso. Deixei para segundo, quadro negro, meia dúzia, filho do Victoria's Hours, também com boas possibilidades aqui. 4 e meia dúzia. Olho vive em Open Way, número 1, filho do Glória de Campeão, que sabe mais do que mostrou na última. 4 e meia dúzia, diferença número 1. Terceiro paro, mil e duzentos metros, Aria pela variante, pra produtos de três anos e mais idade. Clássico, São Francisco Xavier, Listed Race, versão 2024. Imortel, número 3 do Estúdio Vale do Jacuí, filho do Some of the Parts, vem para este desafio clássico com totais condições de vencê-lo. Deixo para segundo, Jonas, número 4 do Aras Fitch Carol, perigoso, filho do Cronos, já com seis anos de idade. 3 e 4, Meidan, número 1, fêmea do Estúdio Habeas Corpus, é outra competidora em condições de brigar pelos primeiros lugares. 3 e 4, diferença número 1. Quarto paro, mil e quatrocentos metros, grama, claim em categoria K1, pra produtos de quatro anos e mais idade, vencedores. Rufinos, número 3 do Estúdio Gizé, venceu bem na última corrida que fez, pode repetir a dose. Meu escolhido para a segunda é a Reason to Live, meia dúzia, outro animal que venceu na última oportunidade. 3 e meia dúzia, olho vivo em Rippet Jeans, número 8, experiente, filho do Wild Event. 3 e meia dúzia, diferença número 8. Quinto paro, mil e duzentos metros, areia pela variante, claim em categoria K, pra produtos de quatro anos e mais idade, vencedores. Klingon, número 8, pensionista do Jairo Borges, caiu bastante de turma, estará na briga pela vitória, certamente. Deixei o alma viva, número 4, experiente, filho do Tiger Heart, pra compor a exata 8 e 4. Possibilidades ainda eu vejo em Etíope, número 7, do Sr. Luiz Henrique Flores dos Santos. 8 e 4, diferença número 7. Sexto paro, mil metros, grama, claim em categoria J, pra fêmeas de três anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Graniza 8, do Estúdio Joá Joá, filha do Sam of the Parks, criada pelo Ara Santa Teresa do Bom Retiro. Está absoluta por aqui. Deixo pra segundo, Letty, número 9, pensionista do Júlio César Sampaio. 8 e 9, a minha ordem, cuidado ainda com a Mademoiselle Carol. Número 3, uma filha do Alfa. 8 e 9, diferença número 3. Sétimo paro, mil e duzentos metros, grama, pra fêmeas de quatro anos até uma vitória, cinco até duas. E ainda seis anos até três conquistas no Rio ou em São Paulo. Aqui a minha escolhida é Aisha, número 2, do Estúdio JCR, que foi um excelente segundo lugar na última corrida. Deixei pra compor a exata, Raia Boa, número 5, filha do Verrazano na condução do Enderson Fernandes. 2 e 5. Possibilidades ainda eu vejo em Soitorda, número 1, experiente filha do área do Brian. 2 e 5, diferença número 1. Oitavo paro, mil e quinhentos metros, areia, pra produtos de quatro anos até uma vitória, cinco até duas, seis até três. Sete anos e mais idade até quatro conquistas no Rio ou em São Paulo. The King of Pampas, número 1, perdeu uma carreira incrível na última. Este representante do Aras Princesa do Sul tem tudo pra brilhar desta vez. Sultão da Lagoa 9 do Estúdio The Game, que vem de vitória por mais de 17 corpos, segue com possibilidades. 1 e 9 dos demais, cuidado com um noturno e meia dúzia e com a U na loucura, número 8. 1 e 9, diferenças, meia dúzia e oito. Pra fechar a reunião, o nono paro, meio e duzentos metros, grama, reunindo produtos de quatro anos sem vitória em paros de turma, cinco anos até uma vitória, seis anos até duas conquistas no Rio ou em São Paulo. Lamiel, número 10, filho do Paribec, venceu na última apresentação, estava atrasado, creio que ele possa repetir a dose. Fast Agnes, número 5, do Estúdio Fish Storm, segundo colocado na sua exibição mais recente, também tem possibilidades. 10 e 5, a minha ordem, cuidado especialmente com a Key of Glory, número 7, representante do Estúdio Gizé. 10 e 5, diferença, número 7. Neste momento encerramos as marcações em vídeo pra reunião de terça-feira, 10 de setembro de 2024, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfonline.com.br, youtube.com.br, turfonline.com.br, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfonline.com.br, temos ainda instagram.com.br, turfonline.com.br, com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Até a próxima!